Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, diferente do vídeo anterior, que eu vou deixar linkadinho aqui, ó, pra você que ainda não assistiu, depois vai lá conferir que está bem legal, aonde eu mostrei perfumes mais delicados, mais românticos, né? Pra estar usando no dia dos namorados. Esses daqui que eu vou mostrar pra vocês, gente, é ao contrário, viu? São perfumes assim mais sensuais, mais envolvente. Sabe aquele perfume que aguçam o sentido, sabe? E instigam o prazer? Confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho meio assim se eu ia fazer esse vídeo ou não, porque a pessoa aqui é tímida, viu? Pode não parecer, mas sou uma pessoa tímida. Não sou inocente, mas tem vergonha de falar nesse assunto, mas eu sei que vocês gostam bastante, né? Então eu não poderia deixar de trazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu coloquei aqui, gente, 10 perfumes, tá bom? Então não vou falar muito detalhado sobre notas, essas coisas assim, senão o vídeo vai ficar enorme. E o primeiro perfume que eu vou apresentar aqui pra vocês, gente, é bem famosinho, né? Muitas pessoas aí conhecem esse perfume, mas se falando, gente, em um vídeo de perfumes sensuais, perfumes quentes, então assim, ele não poderia deixar, né, de estar nesse vídeo, que é o meu Prelude S da Eudora. Gente, que perfumão é esse daqui? Ele é maravilhoso. No dia dos namorados do ano anterior, foi esse daqui que eu escolhi pra usar, gente, porque ele é muito sensual, é um perfume quente, é um perfume envolvente, sabe? Que quando você sente, gente, essa fragrância, não tem como você não pensar em besteirinhas, viu? Ele aguça, sabe, os pensamentos, gente? E instiga o prazer com certeza. Porque quando você sente essa fragrância, você sente ele bem amendoado, com o toque adocicado do mel, gente, nossa, é perfeito. Então você já imagina, né, o que é essa fragrância, gente. Muito sensual, muito noturno e pra você usar no dia dos namorados também, ó, ele é perfeito. Outro perfume, gente, bem sensual, né, que dá pra você usar no dia dos namorados e enlouquecer o parceiro, é esse daqui, ó, o Ilia Secreto da Natura. Não tem, gente, como deixar de falar desse perfume, porque ele é a pura sensação mesmo, né? Esse cheirinho, gente, de uva, é uma delícia. É como se fosse cheiro de vinho, sabe? Ele é meio incensado, meio esfumaçado. Eu consigo sentir um toque de café, de baunilha, que deixa o perfume levemente cremoso, aquele cheirinho de ameixa, sabe? Ameixa nas fragrâncias, né, já tem o costume, assim, de deixar o perfume mais sensual, gente. E nesse perfume aqui é fantástico. Porém, assim, ele é bem intenso, tá bom? Então, assim, controle nas borrifadas pra não passar mal, viu? Nem você e nem o parceiro, mas ele é perfeito, gente. Se tiver principalmente uma noite fria, uma noite chuvosa, nossa senhora, eu não quero nem imaginar o que vai acontecer, viu? Outro perfume, gente, da Natura, bem famosinho, que eu acho, assim, que é um perfume quente, sensual, que super combina com essa proposta, né, para o dia dos namorados, é esse daqui, ó, o Crisca Drama. Eu não poderia, gente, deixar, né, de falar desse perfume. Meu Deus, que fragrância maravilhosa. Porém, é um perfume, assim, que não agrada facilmente, por conta de ter um patchouli que é bem intenso. Mas quando eu borri com essa fragrância, eu sinto ele bem amendoado, sabe? É como se fosse o amendoim caramelizado, gente. É uma delícia. Ele tem um toque bem adocicado e o patchouli dele é bem presente. Porém, eu sinto também um cheirinho de maquiagem, sabe, nessa fragrância. Se você exagerar nas borrifadas, pode ser que você passe mal, porque eu também já passei mal com esse perfume. Ele é bem intenso. Então, apenas duas, três borrifadas, gente, já é o suficiente. E ele fixa bastante. Mas esse cheiro, gente, quente, amendoado, caramelizado dele, gente, é a pura sedução, tá? Com certeza você vai deixar o boy louco de amores, viu, quando sente esse perfume em você. Mais um perfume da Natura, gente, que eu acho que super combina com essa proposta, né, de ser um perfume mais sensual. Aquele perfume, gente, de você, ó, agarrar o boy, viu, e não largar mais. É esse daqui, ó, o Essencial Supreme. Gente, que perfumão é esse daqui. E quase que eu fiquei sem o meu, viu, porque ele veio em edição especial. Então, eu acho que ele já saiu de catálogo. E quando ele foi lançado, gente, eu estranhei um pouquinho a fragrância, né? Eu cheguei a testar uma amostrinha, aí fiquei em dúvida se eu ia adquirir ou não. Porque ele tem um cheiro, gente, bem diferenciado, né? Ele é meio resinoso, sabe? Porém, eu consigo sentir um adocicado dele tão gostoso e meio atalcadinho, sabe? Eu sinto muito presente a notinha de canela também. E canela, gente, nas paragranças, geralmente esquenta o perfume, deixa o perfume mais sensual, sabe? É um perfume de mulherão, gente, que poucas borrifadas também já é o suficiente. E pra usar aí na noite, no dia dos namorados, meu Deus do céu, você vai encantar o boy, viu, com o seu cheiro. É muito bom, tá, gente? Esse aqui é o essencial Supreme da Natura. Essa linha essencial, gente, com certeza, eu iria falar, né, desse daqui, ó, que eu sou apaixonada, que é o Essencial Wood. Principalmente, né, agora que começou a esfriar e pro dia dos namorados, sabe? Numa noite, assim, mais sensual, gente, meu Deus, esse perfume aqui vai dar super certo, tá bom? Porém, tem que dar poucas borrifadas, porque é um perfume, assim, invasivo. É um perfume, assim, bem potente. Nem todo mundo se agrada dessa fragrância, porque ele tem um toque, assim, bem amadeirado. Mas, além do amadeirado, gente, eu ainda consigo sentir um leve adocicado, vocês acreditam? Eu sinto nessa fragrância. Sinto rosas também, né? Porém, assim, o mais presente mesmo na fragrância é esse toque amadeirado, mas misturado com essas outras notas, deixa o perfume, assim, com uma sensualidade, sabe? Ele é perfeito, gente. Eu amo, amo essa fragrância aqui. Vou mostrar agora, gente, alguns perfuminhos da Avon, né, que tem essa proposta. Em especial um que chegou há pouco tempo na minha coleção. E, meu Deus, quando eu senti essa fragrância, já veio, assim, aquela sensualidade, que é esse daqui, ó, o Isa Brunet Intensa. Já tem vídeo aqui no canal de primeiras impressões. E o que eu posso falar, gente, esse perfume aqui é de mulherão, viu? Mulherão, aquele perfume sensual, aquele perfume quente, noturno, que também super combina aí pra você usar no dia dos namorados. Eu acho, assim, que ele combina, assim, mais pra noite, sabe? E ele é perfeito. Porém, nem todo mundo vai se agradar dessa fragrância, porque, como o Essence Aude, não são iguais. Esse daqui também tem um toque bem amadeirado. Quando eu borrifo ele, eu sinto, sabe, um floral adocicado, cremoso, sabe? Porém, conforme o perfume vai evoluindo, ele vai ficando mais amadeirado. Tem, assim, é gergelim torrado, que você consegue sentir na fragrância. Ele é perfeito, gente. Quando você sente esse cheirinho, você já pensa, né, em sensualidade. Porque, assim, eu acho que super combina. Outro perfume, gente, é da Avon, que não poderia deixar de estar nesse vídeo. É um recente lançamento também, que tem essa pegada mais sensual, gente. É esse daqui, ó, o Imari Corset. Já dá pra ver, né, pelo frasco, que é um perfume mais sensual, né, que ele tem essa proposta. Ele tem até um Corset aqui, ó, tá vendo? Ai, gente, que perfume gostoso. É um perfume adocicado, quente ao mesmo tempo, né? Ele tem nota de framboesa na saída, que eu sou apaixonada. Chega a minha boca, sabe, enche de água. E conforme o perfume vai evoluindo, eu consigo sentir a notinha de couro. Não fica, assim, muito evidente, fica mais discreto. Mas dá um ar, assim, mais quente, sofisticado na fragrância. Ele tem notinha de cacau também, que eu sinto como se fosse um chocolate. Mas é bem discreto, tá, gente? Não fica, assim, evidente. O que eu sinto mais é o cheirinho da framboesa. E cheiro de framboesa, gente, nos perfumes, dá o ar, assim, mais um perfume sensual. Pelo menos eu sinto isso, né? Quando eu sinto framboesa, ameixa, essas coisas nas fragrâncias, parece que dá uma sensualidade a mais. E eu amo. Outro perfuminho da Avon, gente, é esse daqui, ó. O Attraction for Hair. Que perfumão, gente. É esse daqui também, viu? Ele é amadeirado, porém, além das madeiras, eu consigo sentir aquele leve toque adocicado, sabe? Se eu não me engano, eu acho que ele tem baunilha, fava tonka ou pralinê. Uma coisa assim, gente, que deixa o perfume quente, adocicado, envolvente, sensual. Ele é maravilhoso. E eu acho, assim, também super combina, viu? Agora, gente, se falando de um boticário, com certeza eu ia trazer esse daqui, ó. O Crazy Choice. Ai, gente, que perfumão também é esse daqui. Ele é bem diferentão, tá? Então, assim, também não vai agradar todo mundo. Mas eu, gente, sou apaixonada por esse perfume. Quando eu sinto aqui o cheirinho no borrifador, eu sinto um cheirinho de uva cremosa, sabe? Que eu não sei explicar pra vocês. Porém, quando eu borrifo ele na minha pele, deixa eu até borrifar aqui. Eu até dei uma sufocada, porque ele é bem forte. Tem que dar poucas borrifadas. Ele combina, né, pra usar no dia dos namorados, mas poucas borrifadas. É um perfume, assim, bem sensual, sabe? Eu consigo sentir, gente, é cravo. Muito adocicadinho, assim, do mel. E tem bastante patchouli. Porém, o patchouli dele aqui, gente, é forte. Mas é aquele patchouli que dá uma certa sensualidade a mais pra fragrância. Outro perfume, gente, de um boticário, que tem essa proposta de ser um perfume mais envolvente, um perfume mais quente, noturno, sensual e sexy. É esse daqui, gente. Gente, o Glamour Diva. Olha a cor do frasco desse perfume, gente. Já mostra que é um perfume, assim, de pura sedução. E é isso que eu sinto nessa fragrância, gente. Nossa, ele é maravilhoso. É aquele perfume de mulher que gosta de marcar presença, viu? Pode ter certeza, gente, que o boy, quando sentir esse perfume em você, ele não vai te esquecer nunca mais, viu? Porque aonde ele for, que ele sentir essa fragrância, ele vai lembrar de você. Pode ter certeza. É um perfume, assim, que quando eu borrifo, que eu sinto ele, ele tem aquele cheirinho, sabe? De cereja, bem docinha, que me lembra bala de cereja. Mas conforme o perfume vai evoluindo, ele vai ficando um toque amendoado, um toque quente, sabe? É uma mistura de cereja bem docinha com amêndoa, gente. Nossa, ele é perfeito. Ele fica, assim, com um fundo, sabe? Cremoso. Maravilhoso, gente. Fora que o desempenho desse perfume na minha pele é excelente. Ele deixa rastro. É aquele perfume poderoso, sabe? Que eu super indico. Então, amores, esses foram os perfumes, né? Que eu queria compartilhar com vocês. Que tem essa proposta, né? De ser um perfume mais sensual e mais envolvente. Pra momentos a dois, então, eles são, assim, excelentes. Deixa aqui nos comentários quais são as indicações de vocês que eu vou amar saber, amores. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.